Música Em 1820, separaram-nos Chavante, pertencentes ao mesmo grupo e com semelhanças culturais e linguísticas. Os mais velhos contam que a separação ocorreu durante uma travessia no rio Araguaia. Ao ver um boto, parte do grupo voltou. Os que seguiram viagem foram para o Rio das Mortes, no Mato Grosso. Os que ficaram, passaram a se chamar Xerente. Os pesquisadores dizem que os Xerente não partiram porque preferiram conviver com os não-índios. Os Xerente andaram sempre em busca de caça, pesca e terras para plantar. Em 1851, foram aldeados na margem direita do rio Tocantins pelo franciscano Frei Antônio de Ganges, na antiga Piabanha, hoje a cidade de Tocantins. A história relata que os Xerente acompanharam as mudanças e foram citados por viajantes como o povo que tinha maior disposição para o convívio com a sociedade não-índia. O contato trouxe novos costumes, como a necessidade de aprender o português. Ao longo do tempo, a apropriação de novos costumes modificou o cotidiano, mas não tirou do Xerente sentimentos que os identificam com sua vida e sua história. A resistência deste povo segue uma lógica própria que representa a sobrevivência. Sempre eu tive esse amor, esse ciúme de a gente segurar do que nós tínhamos e que hoje ainda resta muito pouco, né? A nossa tradição, né? A história, porque a história nossa é verdadeira. A nossa história é dita pelo nosso passado, pelos nossos voos. Não escrito, mas é gravado na cabeça do nosso velho, né? Porque o nosso velho, hoje nós podemos falar que um dos velhos nossos é uma biblioteca, né? Quando se morre um velho, nós perdemos mais uma biblioteca, né? Os Xerente vivem numa área de 183.542 hectares, na região central do Tocantins. A população é de 1.771 habitantes, distribuída em 31 aldeias. Nós estamos fazendo a relocalização das antigas aldeias Xerente que existiam, do histórico desses grupos Xerente, porque nós já conseguimos localizar duas aldeias e, com o passar do tempo, nós esperamos localizar pelo menos seis aldeias. Fazer um trabalho arqueológico em cada uma dessas aldeias, um trabalho semelhante a esse que está sendo feito aqui, com localização da aldeia, com mapeamento, com escavações, datações dessas aldeias. Para então, nós temos um mapa e sabemos qual a primeira aldeia Xerente, daqui eles foram para que aldeia, o número de populações estimado, qual o tipo de materiais que eles faziam, por exemplo, se eles eram ceramistas, em que época eles perderam o hábito de fazer cerâmica e assim por diante. O povo Xerente sempre trabalhou na terra. A principal fonte de alimentação é a roça de subsistência, onde cultivam o milho, arroz, mandioca, batata doce e abóbora. O artesanato do povo Xerente é rico e diversificado. O trançado de Buriti transforma a palha com desenhos simétricos que dão forma a utensílios domésticos e acessórios, como chapéus, abanadores, redes, pisteiras e brinquedos infantis. Os colares e adereços usados nas festas mostram a variedade de cores das sementes colhidas no cerrado. A principal herança do povo Xerente é a celebração da língua que os mantém unidos na sua resistência cultural. Embora tenha passado por modificações, a língua os identifica em sua sabedoria milenar e vem sendo repassada para os jovens oralmente. O projeto de educação bilíngue do governo do estado do Tocantins tem reforçado a importância de acrescentar a escrita na língua oral. Desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação e Cultura, em parceria com o Ministério da Educação, prepara professores índios para ensinarem crianças da primeira fase nas aldeias. Elas estudam na sua própria língua e depois assimilam o português. 30 professores índios formados no projeto estão ensinando em 26 escolas Xerente, onde atendem 679 alunos. Mas nós descobrimos que, não obstante ser uma língua muito bonita, uma estrutura gramatical muito bonita, a língua não tinha escrita. O Xerente era falado. E esse foi o trabalho principal nosso aqui, o trabalho linguístico principal nosso, foi a elaboração do alfabeto Xerente. Hoje o alfabeto, a língua Xerente tem uma escrita. Então a língua foi fixada à escrita, nós elaboramos cartilhas na língua indígena, material de leitura na língua indígena, de modo que hoje os índios Xerentes, a maioria dos alunos das nossas escolas Xerentes, porque nós ensinamos o português, ensinamos também a língua indígena, aliás, começamos com a língua indígena. Então a maioria dos nossos alunos são bilíngues, eles tanto leem em português como leem também em Xerente. E nós estamos convencidos hoje que a fixação da língua Xerente à escrita está contribuindo grandemente para a conservação, preservação do patrimônio linguístico e cultural dos nossos índios. Os Xerentes revivem os antepassados em seus rituais que resistiram à modernidade. Entre as celebrações, eles comemoram a festa de dar nomes às crianças. A primeira é a nomeação das meninas dentro da aldeia. Para os nomes existem músicas específicas e uma dança ou marcação. Para o nome Uaque, por exemplo, os homens cantam em círculo e batem os bastões no chão. As duas mulheres, uma atrás e outra à frente da criança, dentro do círculo, são as madrinhas. Eles percorrem toda a aldeia parando em frente às casas para que os outros conheçam o nome. As crianças enfeitadas com penas de aves recebem dos familiares a pintura corporal feita com tinta de genipapo e urucum, representando seus respectivos clãs. A festa de dar nomes aos meninos começa perto da aldeia, para onde eles são levados e recebem os conselhos dos velhos. Eles ensinam como conduzir a vida na sociedade, respeitando os antepassados e sua história. Pintados com carvão, todos entram no pátio seguindo o ancião. O homem grita o nome bem alto e uma mulher confirma. Assim, está dado o nome. Uma coisa muito importante da festa é que, para alguns nomes especiais, existem música especial e uma dança especial. Há um jeito de dançar diferente. Quando é cantado esse tipo de nome, eles vão fazendo a volta por toda a aldeia, porque é importante passar pela frente das casas, para que seja confirmado, para que toda a comunidade fique sabendo que, a partir daquele dia, aquela pessoa recebeu aquele nome e ela vai ser conhecida por aquele nome. Quer dizer, ela vai ter um nome, a Coen, para toda a vida. Isso é uma coisa da identidade de cada um. Como um povo pode continuar? Eu acho que ele continua, se ele continua dando nomes para seus filhos, para seus netos, para suas filhas. Nomes de Acoen, nomes para toda a vida. A festa continua com a corrida de toras dos homens e das mulheres, seguidas da corrida de flechas. Estas comemorações podem demorar até um mês. Por isso, os participantes devem estar bem alimentados. A culinária segue a tradição. E o paparupo é um dos pratos prediletos no período das festas. A comida é feita com mandioca e carne. Os ingredientes são espalhados na folha da bananeira, depois é enterrada e assa durante toda a noite. No dia seguinte, todos se alimentam. A festa do Padi, ou do Tamanduá Bandeira, é a última a acontecer. Os velhos vão para o mato e ficam lá sem contato. Somente o mensageiro pode falar com ele. Eles cortam palhas e constroem duas estruturas com um bico amarrado com cipó, imitando o Tamanduá. Quando eles chegam na comunidade, vão até o centro da aldeia com dois homens embaixo, simbolizando o animal. Em círculo, os jovens e os velhos cantam e dançam o Padi. As crianças se divertem abraçadas. A brincadeira continua enquanto houver energia. O Padi encerra a festa de nomeação. 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 No início dos tempos, existia apenas a terra. Sem árvores, sem animais, sem rios. O Padi encerra a festa de nomeação. 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 Os Apinagé são um povo classificado linguisticamente como pertencendo ao tronco macro-G. A família linguística G e falando a língua Apinagé. Desde os tempos imemoriais, os Apinagé vivem em terras da região entre os rios Tocantins e Araguaia. Os primeiros contatos com a população de origem europeia aconteceram no século XVIII. Hábeis guerreiros resistiram por muito tempo à invasão de seu território. Foi cedo que atacou nós lá. Não teve tempo. Aí tinha a menina magé, aquela que mora ali, tava cuidando do café. Aí o homem veio com as pingaras na minha barriga. Aí eu fui e disse. Diz, pode atirar que eu tô aqui com a minha bordona. Se tu me atirando, eu já tô agiado na tua cabeça. E ele não afastou não, tava perto de mim. Diz, pode atirar. Aí eu fui e disse. Nós são tudo filhos de Adão e Eva, não é? Então se ele não teve mais coragem, vestiu os cupens e deixou os índios nus, coitadinhos. E ainda hoje em dia eu estou aqui, já veinha, contando pros netos, pras filhas. Pra saber quando eu morrer, eles tão sabendo como foi que fui aqui. No início do século 19, entretanto, permitiram a presença de moradores não índios em suas terras. Depois do primeiro morador, vieram muitos outros. E os Apinagé foram sendo empurrados das margens daqueles rios para o interior da região. Junto com os não índios, vieram também as doenças. No ano de 1824, viviam em quatro aldeias e foram estimados em 4.200 pessoas. Em 1862, eram 3.000. Dez anos depois, eram apenas 600. Em 1897, reduziam-se a 400 pessoas. A gripe espanhola de 1918 reduziu o número para apenas 150 habitantes em 1926. Em 1967, os Apinagé viviam em apenas duas aldeias. Mas sua população aumentou para 253 pessoas. Enquanto sua população se reduzia, seu território era cada vez mais invadido. Reunindo suas forças, eles conseguiram a demarcação do seu território em 1985, com 141.904 hectares. O povo Apinagé fica muito feliz sozinho na reserva dele. Ele lutou para conseguir essa reserva e hoje nós estamos com a terra demarcada e nós estamos felizes, habituando ela na casca, na peça, na cultura. A gente passou mais de 20 anos lutando para conseguir a demarcação do Apinagé. E só conseguimos com a força dos parentes de fora, buscamos apoio de várias entidades que ajudaram a gente. Sofremos para conquistar, mas hoje você está vendo que está tudo sob controle da reserva Apinagé. Com a posse da terra assegurada e recebendo melhor atendimento em saúde, sua população aumentou. Hoje são mais de mil pessoas. Os Apinagé vivem em sete aldeias espalhadas pela sua terra. A área Apinagé localiza-se nos municípios de Tocantinópolis, Maurilândia, Cachoeirinha e Lagoa de São Bento, no norte do Tocantins. Nela se plantam roças, das quais tiram a base da sua alimentação. Os alimentos que vêm da roça se completam com a carne da caça e da pesca, além das frutas que são colhidas na região. Muitas atividades cotidianas são divididas por sexo. Enquanto a caça é uma atividade masculina, a preparação dos alimentos é tarefa feminina. Os enfeites construídos com sementes, miçangas e emplumados com penas de arara ou babagaio, destinados tanto para comercialização quanto para uso em rituais, também é uma tarefa feminina. Da mesma forma, são as mulheres que se encarregam do trabalho de fazer cestos, enquanto cabe aos homens tecerem a trança que lhes serve de alça. A CIDADE NO BRASIL A gente está lutando aqui para ver se consigo conseguir para cima, né? Porque nós estamos muito atrasados, como diz assim o pessoal. O pessoal fala com nós que nós já estamos perdendo a nossa cultura, mas nós não estamos perdendo. Ainda hoje existe, ainda hoje canta, tem as mulheres jovens que ainda aprendem. Tudo estamos aprendendo, né? Só não tem cantor profissional não, mas a gente está tentando aprender para poder continuar a vida mais para frente. Apesar do longo período de convivência com os não-índios, os apinagé ainda conservam uma cultura distinta. Essa cultura se revela na língua que falam, nos nomes pessoais que usam e na forma como eles são tratados. Nas histórias tradicionais que contam, nas cantigas que cantam, nas corridas de tora, na concepção de mundo que possuem e também nos rituais. Um desses rituais é a visita ao cemitério uma semana após o sepultamento. Quando uma pessoa qualquer falece, quando ocorre o sepultamento, as pessoas próximas a ela não acompanham o sepultamento. Elas só podem ir visitar o túmulo do falecido sete dias depois do sepultamento. E antes desse sepultamento ocorre uma série de banhos rituais que são feitos na casa, nos fundos da casa onde foi velado o corpo. A casa onde ocorreu o velório, ela é toda varrida para simbolizar, para apagar as marcas que o falecido deixou naquela casa. E ao mesmo tempo esses banhos servem também para fazer com que o espírito da pessoa morta afaste-se das pessoas vivas. Porque com a casca de pau que é utilizada, ela tem um cheiro muito forte. E eles, os apinagés, acreditam que os espíritos não gostam de cheiros fortes como os dessas cascas de madeira. Depois que esse banho ocorre nos fundos da casa, então aquelas pessoas que não foram no sepultamento vão até o cemitério visitar o túmulo do falecido. E levam de presente para o morto suco, comida e porventura parte dos pertences, dos bens que eram usados pelo morto enquanto em vida. E ao chegar no cemitério, essas coisas são colocadas para o morto em cima do túmulo. E as próprias pessoas que são os que deram banho nas pessoas na casa, acompanham essa visita e elas então podem pegar essas coisas que são dadas aos mortos e podem utilizar. Porque elas são pessoas que por estarem numa relação de distanciamento, de alteridade em relação ao morto e às pessoas que lhes deram próxima, e eles estão assim fortalecidos, eles têm força suficiente para poder lidar com esse mundo dos espíritos sem ser atacado por eles. Para poder conviver de forma mais igualitária com a sociedade não indígena, A alfabetização tem sido uma saída encontrada pelos Apinagé. As sete aldeias Apinagé possuem escolas, nas quais o governo do estado do Tocantins mantém o ensino bilíngue. São nove professores indígenas mantidos pelo governo através da Secretaria de Estado da Educação, que alfabetizam os novos alunos, tanto na língua portuguesa quanto na língua materna Apinagé. Eu mesmo só dou a própria linguagem, mas tem outros professores que ensinam o português, mas isso é importante, aprender os dois também, mas aprendem mais primeiro a própria linguagem e depois o português. porque tem até isso, tem até isso que as crianças que estão aqui, tem deles que já estão esquecendo a própria linguagem e estão até esquecendo o próprio nome das coisas. Quer ver, eu vou perguntar uma coisa, eles vão dizer, já no português, só para vocês verem. Já falou logo o nome de café, mas café isso é português, isso não existe em nossa linguagem. Agora, nossa linguagem é Cangô-Tugrê, isso todo mundo sabe, mas só que tem uns que já falam, mas é no português, então com medo de esquecer esse nome, então eu estou dando aula, é uma coisa muito importante para mim, eu quero que vocês aprendam igual eu também, o que eu sei. Com isto contribui-se para a valorização da língua materna frente à língua portuguesa, ajudando assim a preservação cultural. Pois é através da língua que se canta, que se chora, que se conta a história tradicional e que se transmite uma visão de mundo. Eu preciso andar, ganhar o que é meu, não é? O que nós descobrimos no Brasil, diz que foi nós, não é? Hoje em dia o culpente está tomando de conta, botando o paninho tudo no lado, dizendo que é só do branco. Hoje em dia tem o cercado de arame, essas coisas, diz que tudo é deles, mas foi nós que nós descobrimos, não é? E hoje em dia eles querem jogar nós, de à toa, mas não é. Nós é que nós somos, Dom não quis. É nós é que nós podemos agarrar os culpês, botar no cantinho, porque foi nós, não é? E nós somos irmãos, não é? Tudo daquela fila, daquela mulher, fila daquele homem. Para que abandonar aquele que é irmão, não é? E nós somos irmãos, 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 não é? Tchau.